Ok minha gente, já de volta, ofertas super gasbrais, super gasbrais, tem ofertas aí, olha, tá rolando oferta, você ligou 26434497, tá lá, olha, o mês de outubro, super outubro, garanta 30 reais, 30 reais de desconto no botijão de gás, 10 reais em outubro, 10 reais em novembro, 10 reais em dezembro, é só você usar o cupom super 30 ou WhatsApp ou pelo aplicativo Pedir Gás e aproveite exclusivo no Pedir Gás, 26434497, liga para lá, pega a informação, 26434497, você vai pagar, você vai ganhar até 30 reais de desconto, hein, vai lá, liga, 26434497, 30 reais de desconto. Vanderlei Pérez, troféu Nilo Tavares, já falei do troféu Nilo Tavares hoje, expliquei para o povo que troféu era esse, né, e você ganhou o troféu Nilo Tavares, não é para qualquer um não, né, já nunca foi esse prêmio, já era difícil naquela época, né. Bom dia, Hélio, prazer estar aqui de novo conversando contigo, realmente o Nilo Tavares, eu lembro de um, lembra do Delcio, né, você foi companheiro do Delcio no programa Enquanto Diário, para aquele período todo, e o Delcio naquele ocaso dele, ele já no ocaso de importância, né, nós temos os nossos períodos de importância, em algum momento a gente até se acha que todo mundo reconhece a gente e tal, e o Delcio teve aquele auge dele, quando esteve à frente do Terezópolis Jornal e quando esteve à frente da Defesa Civil na Prefeitura, mas já no finzinho, já estava um pouquinho adoentado, frequentava muita redação do jornal, escrevia naquela coluna Raio X, com o Givertinho, com o André, né, então era o nosso papo diário, né, e eu lembro de um problema do Delcio, que ele teve com um camarada que fez uma lista de prêmios que ele recebeu ao longo da vida, e ignorou o prêmio Nilo Tavares, o Nilo é o sogro do Delcio, né, e o Delcio me pediu para ajudar ele a fazer um texto, para ele fazer uma carta desaforada para esse empresário, pedindo a devolução do título, pedindo a devolução do prêmio Nilo Tavares, porque ignorar a maior honraria que ele recebeu, tudo bem que ele recebeu isso, aquilo, recebeu o prêmio de Estado, mas ele tinha recebido também o prêmio Nilo Tavares, era um prêmio muito selecionado, tanto que nós temos uma fotografia aí, não sei se você vai mostrar ela, onde tem os ganhadores do prêmio Nilo Tavares de 1968. A gente já mostrou hoje, Gilberto pode até pegar, né. Deu para dar uma passeada ali para ver quem são os personagens, né, então ele tem governador do Estado, você tem ali médicos conceituados, engenheiros, você tem as pessoas mais importantes ali daquela época, né. Eu vou tentar buscar aqui essa... E era um prêmio muito seleto, né, era um prêmio muito bem... Os nomes eram muito escolhidos, o Délcio tinha essa coisa de selecionar, né, de escolher bem as pessoas. A foto está lá. A foto está na matéria, mas a matéria, a foto individual, dá para ter uma ideia de quem sejam essas pessoas todas. Tem, inclusive, a dona Robertina, né, que é a mulher do Nilo. Demorei para identificar ela na fotografia, foi preciso a neta dela achar e dizer, essa é minha avó. Eu consegui ver ali, dona Mariana Leite Guimarães, que foi diretora do Colégio Euclides da Cunha. O Coelho, dono da Viação Terezópolis, né, antes dos Preitas, que foi sócio dos Preitas. O Celso Dalmas, o Nodinho, o João de Oliveira, o Jacques de Oliveira, está todo mundo nessa foto aí. O governador. O governador do... Que morreu depois, né? O Couto, né? Não, esse já foi outro, né? Esse é o 68, né? Esse é o... Eu estou tentando achar aqui. O governador já não foi eleito, né? Aquela época dos governadores nomeados ali, de 68, que o Nilo morreu em 67, e o prêmio foi criado em 68. Eu não lembro quando esse prêmio durou, por quanto tempo durou, mas eu acredito que não tenha passado de 75, porque em 77, quando eu cheguei à cidade, já não tinha mais esse evento do prêmio. O prêmio foi naqueles primeiros anos ali, deve ter dado uns 4 ou 5 anos, foi um prêmio muito relevante. É o troféu Nilo Tavares. E o Nilo tem uma curiosidade, né? Nós temos aqui, a imprensa de Teresópolis começou em 1902, com o Teresopolitano, que era o jornal do Eduardo Meirelles. E esse jornal... Muito obrigado, Gilberto. Gilberto conseguiu aumentar. Deixa eu ver aqui. Bom, você vê ali, o Dr. Waldir, consigo ver ali, o Theodor, lá do Proarte, Celso Dalmaso, Mariana Leite Guimarães, quem mais? Celso Dalmaso, né? Como eu falei. Ih, caramba, não dá para ver muita gente não, rapaz. Você tem a foto agora no seu WhatsApp aí. Camilo Michal... Camilo... Não. Camilo Michal, assim. Não, não é não. Esse que está atrás do Dr. Waldir, agora eu não estou me lembrando o nome dele, está aqui escrito, mas não estou querendo ler, mas vamos lá. Laucir, Dr. Laucir, Edrinho Carpeten. Renato Paula lá atrás, né? Pai do Márcio de Paula. Alexandre Pires, Valdir Barbosa, Jeremias Matosfonte, governador. O Theodor Helberg, que é o segundo atrás ali. É esse que eu estava tentando lembrar. O Theodor Helberg, irmão do... É o fundador da ProArte, né? Da ProArte, né? Uma figura. Mariana Leite, que eu já falei. Ulisses Souto, Antônio Araújo, Jacques de Oliveira, Miro Melixá, que eu estava tentando lembrar. Está exatamente atrás do Dr. Waldir. Ele era engenheiro. E atrás do lado do Miro, o João de Oliveira, né? O João de Oliveira. O João da versão. Falecido, né? Foi morto. A Dinorá, de branco aí, de óculos, né? Atrás do governador. É Dinorá, isso mesmo. Dinorá Brits. Renato de Paula, João Coelho, Celso Domaso, Major Rodrigues, Zé Valinhos e uma pessoa não identificada. Essa foto é, essa foto é mais histórica, né? É, o governador Jeremias ali no meio, de terno cinza, claro, né? Do lado dele, o secretário de saúde, estadual de saúde, que é nome do posto de saúde de Terezópolis. Era uma outra Terezópolis, né? Armando Sacouto, né? É, o nível do prêmio era muito bom. Então, aí, o Habib vai e me disse que conseguiu esse, num sebo, comprar esse item, né? O item do prêmio, que é uma peça de madeira com a... Está aí, dá para ver pela imagem. Está aí, está aqui no jornal ou levou para cá? Não, já levei, já... Eu precisava desse item para ficar junto do acervo do Terezópolis Jornal e do Terezópolis, que o Roberto Petro me deu há pouco tempo e eu tenho ele guardado, separado. Eu nunca vi o troféu, meu. O troféu não tinha visto. E bem feito, fundido em bronze, muito interessante. Aí, eu... Esses itens museais, eles vão sumir daqui a pouco, né? Então, já foi raro encontrar esse, né? Isso. Você vê, tinha um prêmio que 30 pessoas receberam ao longo de vários anos. Encontrar um, dando sopa por aí, porque as pessoas jogam fora, deixam para lá, usam como peso de papel. Você quer tentar descobrir de onde ele veio, o cara do sebo, de onde conseguiu, quem foi que ganhou a feita de papel. É, no título não está escrito atrás quem ganhou, né? Mas, certamente, que a família se desfez daquele item. E o Nilo Tavares, ele é muito mais importante para a imprensa do que parece. O jornal O Terezópolis, que foi criado em 1923, foi criado pelo Olegário Bernardes, que era o irmão do Arthur Bernardes, presidente da República. E o Olegário era uma figura, era o chefe de gabinete do irmão no Rio. E esse cara era um cara importante em Terezópolis. Então, ele fez muitas coisas do governo federal em Terezópolis em função dessa proximidade com o presidente. E ele foi deputado, foi vereador, depois vai ser prefeito. E o Olegário criou um jornal em 1923 aqui, o principal jornal daquele período ali é o Terezópolis. Em 1923. Em 1927, o Olegário arrumou um amigo que vai ser prefeito em Terezópolis, o Euclides Machado, que era o dono do banco Terezópolis. E ele tinha que sair da frente do jornal, você não podia ser dono do jornal e indicado prefeito da cidade. E ele vai concorrer naquelas eleições entre os partidos, em que escolhiam os prefeitos assim, e o cargo de diretor do jornal vaga. E assume quem? O Nilo Tavares, que era um colaborador do jornal. E o Nilo vai ser uma figura importante no jornal, na imprensa em Terezópolis, de 1923 até 1967 quando ele morreu. Ou seja, são aí, é muito tempo, à frente do jornal, de 1927 a 1967. 40 anos à frente da imprensa. É o período mais longevo de um redator, de um diretor de jornal, à frente do Terezópolis, que durou de 1923 a 1938. Em 1938, ele foi um do Terezópolis Jornal, que esse, de fato, era um jornal dele. Ele esteve à frente do outro como sócio e como diretor, mas ele vai ser dono mesmo do Terezópolis Jornal a partir de janeiro de 1939. E teve no Terezópolis Jornal uma importância muito grande. Foi secretário de Educação do Estado, era meio que íntimo ali dos anauê, dos integralistas. O jornal abria muito espaço para os integralistas do Plínio Machado. Uma figura muito respeitada na imprensa. Você não tem um deslize do Nilo que você possa dizer não, ele era aproximado desse esquema, daquele interesse. ele era o cara muito focado na notícia e de uma cultura muito grande. O Terezópolis Jornal tinha uma biblioteca na redação, a biblioteca do Nilo. Os principais, os livros mais importantes, assim, dos grandes pensadores, ele lia tudo aquilo. É uma pessoa muito bem informada. A nossa história, ela deveria ser contada, a história de Terezópolis. A história de Terezópolis, ela é fabulosa, gente. E eu, com a idade que eu tenho, eu vivi parte dessa história. Eu estava olhando a foto aqui, eu estava olhando a foto aqui, nossa, só de ver aqui, dona Mariana, que era, foi diretora, foi minha diretora no grupo escolar Reuclides da Cunha. Ela hoje, o colégio lá em Bolsesso tem o nome dela, Mariana Leite Guimarães. E dona Mariana foi diretora da escola que eu estudei, que eu fiz o primário, o primário. Celso Domaso, dona Erna, são pessoas que eu conheci, o Miroslav, o Jax, que está vivo ainda, o Jó, que também conhece. A gente fala muito dessa influência de colonização e fica buscando povos para a gente se espelhar como a gente surgiu e com uma cultura influenciada a partir daqueles povos. Mas essas pessoas que foram relevantes, que vêm sendo relevantes ao longo do tempo, elas influenciam muito na formação cultural de uma cidade. Os hábitos que elas têm, por serem pessoas de sucesso, elas acabam incutindo nas pessoas que estão buscando referências, as referências que elas precisam para fazer esse caldo. Então, esse caldo cultural que a gente tem hoje tem uma influência muito grande dessas pessoas relevantes do passado, pela forma como elas procederam, na sua forma de viver, nas suas preferências. Isso influencia muito. Então, a gente fica falando muito do processo de colonização, de onde nós viemos, como surgiu a cultura local, mas a cultura local, ela se forma também a partir dessas influências dessas pessoas. Eu, quando falo aqui, eu já contei essa história várias vezes, doutor Valdir. Doutor Valdir era prefeito, ele era médico da minha avó. Minha avó só admitia é doutor Valdir. E eles foram, e a doutor Valdir foi lá em casa, lá no alto, atender a minha avó. Ele era prefeito, acredito que logo no início. E eles não tinham dinheiro para pagar doutor Valdir. Doutor Valdir saiu com duas galinhas penduradas na mão. Essa história eu nunca mais esqueci. Ele saiu com duas galinhas. Meu avô deu duas galinhas para o doutor Valdir. Ele saiu com as duas galinhas e botou no carro. Não tinha gente para carregar, não era ele? Não, ele não carregava. Valise na mão e galinha na outra. Ele amarrado as duas galinhas ali e viva! Levou as galinhas viva. Viva foi eu que botei agora, porque eu não lembro realmente. Eu era muito criança. Enfim, são histórias que deveriam ser contadas. Agora, Valdir, a gente está em cima da eleição, eu preciso falar sobre duas coisas. Primeiro, a foto antiga, para a gente depois entrar em eleição. A gente só tem mais dez minutos. Joga aquela foto do caminhão. É uma foto que também me lembra. Essa foto, Valdir, que meu avô, meu outro avô, por parte de mãe, ele quando foi dono do Expresso Europeu, o caminhão era Fargo, os caminhões que eles usavam. Esse tipo de caminhão aí. E esse caminhão é um caminhão Fargo. Meu tio Orlando, que já faleceu, ele viajava com um caminhão Fargo. É esse caminhão. Essa foto já está com quantas mil visualizações, João Deleiro? Um milhão e quinhentos e poucos mil. Mais de 20 mil, 26 mil curtidas. Curtidas. 1.400 compartilhamentos. Tem coisas assim que... A internet tem isso. Algumas coisas pegam e disparam. Eu tenho algumas fotografias em placa, onde tem muito compartilhamento. Mas a importância dessa fotografia, na verdade, é a história que existe... Deixa a foto aí, Gil. É a história que existe no entorno dela. Você vê o posto Teixaco, recém-inaugurado. Então, essa foto é do iniciozinho de 40. É uma foto do iniciozinho de 40, perto de 40, antes de 45, certamente. Você sabe onde é esse posto Teixaco? Onde tem hoje o edifício garagem. Hoje é o edifício garagem no centro da várzea. Perto da várzea ali. E aí, a realidade, esse caminhão, ele está abastecendo para ir para o Rio, passando por Petrópolis. Petrópolis. E não é passando por Petrópolis pela estrada, pela estrada que existe atualmente. É porque dali ele saía pela Heitor de Morixê. Porque esse traçado atual, ele existe, esse traçado próximo do atual, ele existe só a partir de 39. Que até 39 é ainda a estrada das 14 voltas. Mas mesmo entre 39 e 44, a estrada só vai receber aquela camada de cimento, que não é asfalto, que é até hoje, que foi restaurada uma parte dela há pouco tempo, em 44. Então, a estrada vai ser, ganha um novo traçado, mas ainda de chão. Então, esse caminhão pegava aí até Petrópolis, até aí paipava de chão, pegava um trechinho de asfalto ali de Correias até, passando por dentro de Petrópolis, descendo a estrada de Petrópolis-Rio. Então, essa carga aí, e essa característica, essa caixa aí, hoje é caixa de madeira, que se carrega. Esse era o tal do jacá, que era feito com taquara. E aí é que era protegido, a couve-flor, a alface, os itens da agricultura. E a coisa era amarrada mesmo. Taquara é bambu, gente. Porque no sábado fica taquara, Tem que atualizar o povo aí. É o bambu. Então, é muito interessante essa forma de lidar. Nós temos vários hábitos, antigos, que às vezes a gente lembra, como a bicicleta que era gerada pelo dino para fazer o farol, e o caminhão. Esse caminhão, com essa carga elevada, eram os antigos verdureiros, de antigamente. Um milhão e quinhentas mil pessoas já viram essa foto, gente. Interessante. Olha só, solta para a gente aí, Gilberto, por favor, a matéria que o Vanderlei botou hoje sobre pesquisas eleitorais. É importante isso aí, porque eu falei sobre isso com o Ricardo, que as pessoas estão aí jogando fake news, jogando pesquisas na rede social, e que não pode. O Vanderlei fala sobre isso. As regras da justiça, elas são muito criteriosas, mas, ao mesmo tempo, ela não consegue colocar em prática as proibições. por exemplo, essas enquetes que essas pessoas fazem, compartilham na internet, isso é proibido. Já desde 15 de agosto que está proibido a feitura de enquete. Nenhum tipo de... Mesmo nos grupos de família, você tem um grupo de família com 10, 15 pessoas, você faz uma enquete entre eles, se isso vazar, é também crime, porque fazer enquete é crime. Cometer um crime é proibido, mas ter essa divulgação disso se torna um crime muito grande e é crime eleitoral. E, no caso aí, as pessoas estão fazendo enquetes abertamente em grupos com 300 pessoas, em grupos maiores, e compartilhando isso. E compartilhando também muita pesquisa falsa, com intenção de enganar. Isso é muito também que a justiça não consegue acompanhar esses crimes eleitorais e que, numa eleição muito influenciada pela rede social, isso acaba fazendo diferença. Então, tem muita mentira na internet que está virando verdade em função da falta de controle. da falta de controle por causa da justiça, da impossibilidade dela de conseguir combater com mais eficiência, e também por parte dos candidatos que não conseguem reagir a isso, de se criar uma estrutura para combater isso, um exército de advogados para exigir a retirada da fake news da rede e tudo mais. Então, você viu aí o que o Wanderlei está falando. Eu estou vendo aqui publicação de... gente publicando aqui no Facebook publicação de pesquisas. E nessa época agora também tem muito. A justiça já derrubou, está no jornal de hoje, já derrubou duas pesquisas suspeitas. Uma pesquisa configurada que já não tem mais recurso, tanto que quando a justiça mandou que o dono da pesquisa apresentasse os documentos, ele nem cumpre os dois dias porque não havia como cumprir, porque a pesquisa era fraudulenta desde a intenção dela. Então, está aí a notícia de hoje, duas pesquisas suspeitas foram proibidas pelo juiz eleitoral, está ali o despacho do cartório para que o autor, o encomendado, o interessado pela pesquisa aprescente os documentos. E embaixo uma notícia de fake news, que a própria notícia da fake news já é uma fake news. A pessoa monta um anúncio dizendo que a pesquisa é uma fake news, mas coloca o resultado, ou seja, a intenção de enganar se mantém. Então, isso aí circulou muito ontem, esse print escrito aí fake news, a intenção disso aí não é combater fake news, mas é de divulgar fake news. Divulgar fake news. Tanto que na matéria geral a gente apaga os resultados, porque a intenção nossa não é confundir as pessoas, é esclarecer. Não existe instituto cast. O instituto que o Ibope hoje é o Quest. Quest. Tem um olho no meio, então o cara faz um cast e joga o resultado que interessa a ele divulgar. Nós só temos seis pesquisas registradas, duas estão proibidas, uma, o autor dela desistiu, e existem outras três pesquisas que estão valendo. Duas com pesquisas, três, aliás, três estão com resultados já divulgados. E que é também complicado, porque no universo, as pesquisas estão dando aí de 30% a 40% de eleitores indecisos. E esses eleitores estão se decidindo. Então, quando você olha para uma pesquisa, tem que ver quando ela foi feita. Por exemplo, uma pesquisa que foi feita antes do debate, o resultado dela pouco importa hoje. Já mudou. O debate já mudou. O debate, os candidatos se comportaram de uma forma, alguns ganharam, alguns perderam. O debate esclareceu às pessoas sobre alguns movimentos dos bastidores e o movimento da política. Então, ou seja, pesquisa boa hoje é pesquisa feita depois do debate. Então, se uma pesquisa foi feita antes, o resultado já está velho, porque agora é o momento em que aqueles 30%, 40% estão se decidindo. Então, o que importa é saber o que estão pensando as pessoas hoje, não como pensavam 10 dias atrás, 20 dias atrás, que o resultado é outro e não importa mais. Daí, ser um momento muito propício para fake news, para mentira, porque o eleitor está formando a opinião dele a partir das informações que ele está recebendo. Então, se você recebe informações deturpadas ou vencidas, ele forma uma opinião deturpada para o voto na eleição neste domingo, que já é agora, hoje é quarta-feira, amanhã já é quinta, sexta, sábado, é um pulo, domingo está aí, o eleitor não tem muito o que fazer, não, ele tem que escolher logo, tem que achar uma solução para o voto dele, aquele eleitor mais renitente que não está já configurado, que consolidou a sua intenção de voto há um mês atrás, quando a campanha começou. E qual é a tua expectativa, a gente falta aí menos de dois minutos no final do programa, qual é a tua expectativa para domingo? O eleitor tem uma sabedoria própria, que a gente vai ao longo do tempo maturando uma opinião sobre um assunto, sobre um candidato e vai formando uma ideia de como vai fazer o nosso voto, que a gente tem a condição de se informar mais do que outras pessoas ao ponto de a gente se informar e poder formar a opinião das pessoas a partir da nossa informação que a gente passa. Mas esse tempo agora, esse eleitor que ainda não decidiu, não maturou o voto e fechou a intenção de voto, já criou, não, nesse eu não voto de jeito nenhum, nesse aqui eu posso vir a votar, e esse aqui talvez, quem sabe, ele vai ao longo desse tempo até domingo agora ver o que fazer com o voto. Mas eu gosto muito desse momento onde as pessoas estão procurando um candidato e estão avaliando as informações que existem sobre aquele candidato. O que eu queria mesmo é que as pessoas se informassem mais ainda. Exatamente. E vejam de onde está vindo a informação. Tem muita informação falsa no mercado, tem muita informação falsa circulando e as pessoas estão se informando, se influenciando por algumas coisas que estão acontecendo ao longo da semana e se formando sem ir a fundo muito na história daquele candidato ou na história daquela mentira que se formou sobre aquele candidato. É preciso que as pessoas se informem mais. Nós temos o DivulgarCand que é um mecanismo muito bom para o eleitor que os candidatos são obrigados a depositar todas as informações lá, mas ali tem muita informação interessante. Então, quer conhecer o candidato? Vai no DivulgarCand e vê quanto ele tem de dinheiro, o que ele já fez, as certidões criminais dele, se de fato, se estão dizendo de um candidato que ele é condenado por isso, por isso, por isso, não está nas certidões de DivulgarCand, você tem que duvidar de quem está espalhando aquela informação. Então, o TRE, na verdade, o TSE, ele dá as informações para que as pessoas se informem sobre os candidatos. As pessoas, hoje, nós somos muito imediatistas, a gente está querendo formar uma opinião sobre o que falam as pessoas e as ruas estão falando conforme os seus interesses, os interesses que patrocinam esses interesses os candidatos. Então, é preciso que a pessoa também faça o seu dever de casa, olhe, porque o que está em jogo não é apenas um resultado de campeonato, que é o que parece ser eleição. O que está em jogo é o futuro da cidade. Se você votar mal agora, você vai ter problema da UPA por mais quatro anos, você vai ter o trânsito não funcionando por mais quatro anos, você vai ter corrupção por mais quatro anos, fazer tudo que você pode estancar agora e sem esquecer que quando você elege um prefeito, você não está encontrando um namorado para filha. Você tem que procurar alguém que tenha condições e habilidades políticas para entender as necessidades que estão, que movem a cidade. nós temos aí uma cidade com mais de 90% de pessoas pobres. Mas nós temos também uma cidade com empresários, com vários segmentos que representam outros interesses. Um prefeito lida com tudo isso. Se você não tem, nós não estamos precisando de coronel, não. A gente está precisando de alguém que chegue ali e fale com todos e busque o bem comum. E o bem comum, ele está nos vários interesses que o prefeito tem que contemplar. Então, essa necessidade de alguém que pacifique esse modelo de política exasperado que a gente tem é muito importante. Alguém que entenda que a prefeitura não é dele é muito importante porque trocar de ruim por ruim ou trocar de príncipe por um imperador não vai resolver o problema da prefeitura. A gente precisa de alguém que chegue ali e entenda que tem que ter uma relação com a imprensa, relação com a sociedade, relação com as classes mais carentes, relação com a Câmara, relação com o Ministério Público, relação com o Judiciário. E alguém tem que ter essa competência para ter essa relação. Essa pessoa que é de bravata, que é de falação, essa pessoa não é um bom nome para ali. Então, é preciso que você veja nos candidatos essas qualidades, mas principalmente a capacidade de articulação, de relacionamento, porque prefeito é um agente, é um relações públicas. É o cara que vai ser o gerente, o garçom da cidade nos próximos quatro anos e não o dono dela. Gente, muito obrigado. Amanhã é 10 da madrugada, a gente está de volta. Tchau! 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 Tchau!